No canal aberto desta quinta-feira, vamos falar sobre o programa de transplantes duplos de rim e pâncreas da Santa Casa de Porto Alegre. No quadro Direito de Família, o assunto será testamento e herança. Fique por dentro dos fatos do dia na capital e no interior, além de entrevistas, a previsão do tempo para todas as regiões do Estado e uma agenda completa de arte e cultura. No aberto, vai ao ar, meio dia e trinta, até uma e meia da tarde. Tchau, tchau.